Você em primeiro lugar, Lobby FM Eu tô aqui com o dono da música que tem milhões de vaios Graças a Deus, assim, essa música em menos de dois meses bateu esse número impressionante Com certeza é a música que tá fazendo mais sucesso toda a minha carreira, assim Tem mudado a minha vida essa música, com certeza Graças a Deus tá tocando bastante no Brasil inteiro A música mais tocada do Brasil, em todas as plataformas digitais, em todas as rádios Isso me deixa muito feliz E como você administra isso? Você é super novo, então você tá super interagindo com as plataformas digitais As formas de divulgação E ao mesmo tempo tá aqui fazendo o show de aniversário da rádio Ah, isso é muito importante, né? Assim, a rádio tem a importância vital pra todo artista E essa importância nunca vai acabar Assim, a Top FM é uma rádio que tá comigo desde o começo Desde o meu primeiro single Enfim, assim, eu sou muito grato por tudo que a Top FM fez Pela minha carreira nesses últimos três anos E eu sempre vou tá aqui nesse aniversário da rádio Participando dessa festa maravilhosa Espero que eles sempre me convidem Que vou vir de braços abertos e com muito carinho Sabe que gratidão é uma coisa muito linda, né? Porque não é todo mundo que tem Ah, com certeza, mas, assim, eu levo gratidão como Pra mim é gratidão o sentimento mais nobre de todos, assim Eu sempre sou muito grato a quem me ajudou no início E a Top FM foi a rádio, a primeira rádio que estendeu a mão pra mim Então, eu sou muito grato à Top FM Agora, você falou, é um grande sucesso, tá mudando sua vida, tal Mas, de um tempo pra cá, de uns dois, tipo, uns três sucessos pra cá Todos emplacaram Tudo foi uma crescente, mas tudo que você cantou fez sucesso O que que é um projeto em equipe? Vocês planejam? Como que isso acontece? Graças a Deus, assim, desde meu DVD em 2016 Que eu lancei a Malha Fausto Grande sucesso também Todas as músicas que a gente lançou de lá pra cá Deram uma bombada, né? Assim, eu acho que É muito graças à equipe que eu tenho por trás A minha gravadora também O escritório é show, que são todos os meus empresários A minha gravadora, que é a Universal Tenho uma pintada também do meu feeling pra escolher música Assim, todo mundo sempre me elogia Falou que eu escolho as músicas É você que escolhe As músicas sou eu que escolho É, enfim, eu acho que é todo um trabalho Toda uma dedicação, assim Que é feita nos mínimos detalhes pra ter esse resultado que tá tendo Agora, você acha que O pagonejo, como você falou É um ritmo diferente mesmo, que envolve Ou se ainda é da onda do sertanejo? Eu acho muito envolvente o pagonejo É porque E tem o funknejo E tem o sertanejo, eu acho O sertanejo, ele é muito legal por causa disso Assim, eu acho que A gente não tem preconceito A gente pega elementos de vários estilos musicais E coloca no sertanejo Eu acho que O pagode é um estilo que todo mundo gosta O sertanejo é um estilo que todo mundo gosta Então eu pensei Por que não misturar as duas coisas Convidar meu parceiro Ferrugem Que tá estourado no Brasil inteiro Então a gente gravou Atrasadinha A gente pregou toda a nossa verdade nessa música O resultado, todo mundo tá podendo ver aí Tá entre as mais tocadas do mundo inteiro Assim, lá no Spotify Enfim, eu acho que Graças a Deus Muita coisa tá acontecendo Graças à energia que a gente pregou nessa música Agora me conta Que eu tô curiosa O que que é uma boa menina? E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Uma boa menina é uma menina simples Que entenda a minha vida Eu sou um cara solteiro Tô solteiro Mas uma menina Pra me chamar atenção Tem que primeiramente entender a minha vida Que não é uma vida fácil Tem que ser uma pessoa simples Humilde E do coração bom Acho que isso seria uma boa menina Gente, então quem é uma boa menina aí Já pode escrever pro Felipe Obrigada, viu? Manda um alô pro pessoal da Top Um abraço pra toda a galera da Top FM Tamo junto Obrigado pelo carinho mais uma vez Fazer parte dessa festa Eu espero voltar todos os anos Um beijo, Top FM E daí que eu sou o primeiro outro Nós temos o primeiro outro Muito obrigado, Top FM Você em primeiro lugar Top FM